Fala galerinha do youtube aqui que fala gabriel Começando mais um vlog Pelo menos aqui eu não to com gabriel Né? 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 Não to com gabriel né? 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 Já explode aquele like Já explode aquele like Só um pouquinho então Aqui só quando da só dois Rapidinho Aqui eu só to com meu tablet Meu tablet Basta aqui então vai Aê moleque Moleque Ó Já aperta naquele sininho Não tem aquele lá naquele can Tem lá 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 naquele cantinho Se aperta lá tu vai pro youtube Tu aperta no youtube né? Se aperta Tô no youtube não apertou? Aperta no youtube Vai lá aparece o sininho né? Se não tá do lado do youtube que apareceu né? Se aperta no sininho Sempre que eu fazer o vídeo e os outros fazer os vídeos Entendeu? Vocês vai ver os vídeos que já vai tocar E não vai fazer engarela. Fica bonitinho assim galera, parece um homem mesmo que arrapou o cabelo. O que que eu ia falar? Mentira galera. Sabe o que que eu to usando isso? Pra nada. Tá vendo? Tá aqui ó, mas não tá com isso. Eu já coloquei aqui pra vocês pensarem em pigadinha. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, quem não é escrito, já se escreve aqui, entendeu? Já se escreve aqui embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse daqui é um vlog legal, menina. Porque você não acha que você tem me matado espiritualmente. Porque você me olhou de um jeito que eu não gostei. Ah galera, nós só vai ficar com o vídeo. Só 3, 3 e 10. Bora terminar o vídeo 3 e 10. Peraí, peraí. Um beijo. Já fico com o vídeo por aqui. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.